Disponível já em Brasília, agora a tecnologia 5G também será acessível no Rio de Janeiro. Acompanhe com o Matheus Coelzeiro. O Rio de Janeiro deve receber o sinal 5G que vai substituir a tecnologia 4G até o dia 29 de setembro, período em que as operadoras precisam disponibilizar o serviço. Esse serviço já foi disponibilizado em Brasília e agora a próxima capital será o Rio de Janeiro. Segundo a Anatel, para que o sinal possa ser disponibilizado aqui na capital fluminense, vai ser necessário alguma adequação no sentido da instalação das antenas. Pelo menos 10 vezes é o número de instalação dessas antenas. Esse número é expressivo, segundo a Anatel, para que se possa dar conta a respeito dessa transmissão e dessa eficiência de dados. Aqui no Rio de Janeiro há um fator decisivo e também importante que precisa ser relatado sobre a questão geográfica. Por isso, a Anatel já falou que está disponibilizando todas as orientações para que os órgãos possam entender de que forma proceder e assim, então, o sinal 5G passar a valer também aqui no estado do Rio de Janeiro. A data é que as operadoras tenham que ofertar esse serviço pelo menos até o final de setembro. Isso deve ter um grande impacto aqui no Rio de Janeiro em diversos serviços, principalmente na área da segurança pública, onde o monitoramento, por exemplo, de avenidas e também há uma questão no que se refere às operações onde muitos policiais acabam utilizando câmeras e celulares em seus uniformes, não só na área da segurança pública, mas também na medicina e na indústria. A expectativa, portanto, é que o sinal 5G passe a funcionar aqui no Rio de Janeiro já no final de setembro.